Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Família Arqueira. Se você é um arqueiro boladão, já deixa o seu... BÁRBAAA! Deixa o like, hein? Deixa o like no vídeo. É, deixa o like. Vocês viram aí o show da Família Arqueira? Foi no começo do ano. Já tem um bom tempo e olha, até cresceu barba, Jaime. Eu tô parecendo a minha skin aqui, agora eu tô com barba. Ô, Betão, tá velho, hein? Ó, ó a barba. Vamos assistir Escola de Monstros, o desafio do parkour e o desafio do sonho. Isso mesmo, eu também tô aqui com o meu personagem. E agora, o que eu parei pra ver aqui? Isso não é barba, isso daqui é a boca do personagem. Olha, eu acho que não. Eu acho que é uma barba, porque o Steve antes, ele sempre tinha essa barba e depois ele tirou a barba. Eu acho que eu vou tirar a barba também, que nem o Steve. Peraí, cara, eu não tô enxergando nada. Esses personagens a gente ganhou no show da Família Arqueira que a gente fez no começo do ano. Esse que apareceu no começo desse vídeo. Muito veram aqui os personagens, mas agora vamos assistir aqui os desafios de hoje. na Escola de Monstros. Deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal, hein? Bora! Então vamos lá, porque eu tô muito animado. Vamos ver, eu quero ver o desafio do parkour. Escola de Monstros, olha aí o professor Herobrine. Herobrine. Olha, o Herobrine, ele tem barba, que nem a gente. É, e olha só, vai ser no parkour agora. Parkour Simulator, então é um simulador de saltos. Olha o esqueleto. Ele tá arrebentando o olho na mesa. É. Olha o portal. Entra aí no portal. Vamos lá, vamos lá. Esqueleto foi o primeiro, esse aí tá rápido. Olha o Creeper. O Creeper foi voando. Nossa, o Enderman vai... Devagarzão. Quê? O que aconteceu, né? Voando. Meu Deus. Não, mas sempre. Ele vai assim. Ah, o esqueleto do Itri é hacker, né? Ele não vale. É, mas peraí, o Zumbi tinha até na portada naquela hora também, né? Chegamos no simulador de parkour. Um local totalmente diferente. Olha aí, tá todo mundo. E, calma aí, já vai mandar alguém pro desafio? Cara, esses dois são muito engraçados. Ih! Mano! Cadê o parkour? Não, cadê o parkour? Só tem monstro, cara. Tem um golem de ferro jogando dinamite ali. Fazendo equilibrismo de dinamite? Não. Que isso? E depois tem um tronco. Nossa, impossível isso aí. Tá suando? Ah, agora é parkour. Impossível, cara, é impossível. Marreta? Marreta? Não, não, não. A marreta é de carvão? É um carvão esticado, sim. Mas vamos ver. Carvão esticado, mas os desafios são difíceis, mas o caminho não é tão longo assim. É, quer dizer, não sei, né? É. Eita, tem raio. Não. Ah, chegada. Será que alguém vai passar isso aí? Você aposta em quem? Eu vou apostar no esqueleto. No esqueleto do Itter. Eu aposto no Gash porque era só de passar voando, né? Era o Brian humilhando. Que isso? Que raio? Como que ele vai passar? Nossa, tá muito fácil pra ele isso aí. Nossa, ele tá indo muito bem, cara. Parece que acertou ele ali, hein? É, ele atravessou. Não, 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 não. Cadê o raio? Verdade, cadê o raio? Cadê o raio? Ele joga o raio. Cadê o raio? Ah, mas ele ganhou, então mostrou. Tirou a A mais, 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 mais. Eu aposto no Enderman. Por questão de fazer o teleporte. É, foi muito roubado aquilo ali do Herobrine, né? É, eu acho que o Enderman por fazer o teleporte vai se dar bem. Eu vou votar no Interskeleton. O cara é hacker. Se ele quiser, ele hackeia, para o tempo, faz o que quiser. Não dá pra esperar nada. Vai de Ghast? Vai de Ghast? Eu vou de Ghast porque ele pode voar. Na real, dá pra esperar de tudo, esperar nada. Tá bom, vamos lá. Eu vou de Interskeleton, o Robin vai de Enderman e o Davi vai de Ghast. Vamos ver quem vai vencer. Comenta aí quem você acha que vai se dar bem, hein? Ainda tem o zumbi. Não vale o Herobrine. Eu sei que você vai comentar Herobrine, hein? Não, Herobrine é o professor, não vale. Vai lá, velho. Vai, solta. Ah, vê aí, só mais, mais. Ó a comemoração do zumbi. E como será que vai ser o Creeper nessa? Acho que vai se dar mal, hein? Ih, zumbi já é o primeiro. Já acho que o zumbi vai morrer na TNT. Ó, 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 ó. Nossa, rápido. Que isso, zumbi vai morrer. Por que ele fez isso? Ele vai pegar o impulso ali? Meu Deus, não, zumbi. Ele vai levar uma marretada na cabeça. Como que ele não levou uma marretada? Ah, não. Que? Cara, zumbi levou uma marretada. Ele veio parar aqui, meu. Ele tomou uma marretada. Não acredito, como que ele tomou uma marretada? É, e olha, que nota vocês acham que o zumbi vai tirar? Ah, minha nota pra ele, vai. Sete, vai. Foi bem. É, sete também, mas olha só, eu não quero falar alguma coisa. Cinco, cinco. Chegou na metade, é cinco. É isso, mas tá perto do final, é só passar, o raio ganha. Eu quero falar uma coisa aqui, olha só. O zumbi, ele passou ali, mas só no cantinho, ele foi acertado na marretada, né? O Herobrine, ele passou no cantinho também, ele não foi acertado, ele foi acertado, mas ele não foi. Mas ele é o Herobrine, ele pode. A implicação da Vim ficou meio confusa. Tá, vamos continuar. Vamos continuar, vai, vai, vai. Por favor, o esqueletão não me decepcione. Olha a vontade de olhão. Quem será o próximo? Tá todo mundo assustado. Nossa, eu acho que o Slime vai passar vergonha. Ih, Creeper. Eu falei, como será que o Creeper vai passar, né? Mas, o que é isso? Parece um cavalo. O Creeper tá familiarizado ali com a dinamite já. É, agora ele pula. Ele é rápido, hein? Nossa, aí, Robin, tá perto do final já. Ali já é o final. Vai virar o Creeper elétrico. Ah, não. Não acredito. Ah, não. Isso aí, isso aí foi... Não, não. Não, sério. Eu jurava que o raio ia cair no Creeper e ele virar o Creeper elétrico e ia ser loucura. Verdade, cara, mas não foi. Foi pior. Acho que ele foi até pior que o zumbi, por mais que tenha chegado mais longe, foi horrível ele morrendo. Ah, mas é, porque era só pular, né? É, eu me imagino. Ele pulou os troncos com espinhos, mas aquele eu não pulo, não entendi, não entendi. Então a minha nota pro Creeper é 6, vou dar nota pra todo mundo. Não, eu não vou dar nota pra todo mundo, pra mim ele nem mereceu nota. É só pular. Enderman, e agora, hein, Robin? Vai, Enderman! Vai, Enderman! Oh! E o da cara do Golem, oh, louco. Ai, eu sou, gente. Que isso, cara? Top, isso. Vai lá, Enderman, eu tô torcendo pra ele. Nossa, aqui. Toma! Tá bom, né? Oh, louco. Ele poderia teleportar pro final, né? Oh, louco. Oh, não! Não vale! Não! Eu estava certo! E ele já lançou pro começo, cara. Nossa, não, 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 não. Herobrine, banhe esse cara da competição aí. Calma aí. Eu acho que eu também percebi. Eu percebi alguma coisa. Eu também percebi. Tipo, oh, se liga nisso. Eu acho que eu entendi o que o Robin tá falando. Não, oh. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Prestem atenção numa coisa, oh. O Enderman tá passando aqui no desafio. Tá correndo. Pulou, pulou, pulou. Desceu ainda. Nossa, não. Escorrega! Ih, chegou no final. É. Mas eu sei, eu sei. Ele sabe, ele viu. Ó, ele chegou aqui no final, velho. Mas aí vai mostrar a plateia, aplaudindo ele aqui. Parabéns. Mas olha quem tá na plateia. O Enderman. Não deu tempo de fazer o teleporte. Ele tá lá comemorando. Não fez sentido nenhum. É o irmão gêmeo dele. É o irmão gêmeo? É isso aí mesmo. Então tá. Isso foi muito louco. Ó, do nada. Parabéns, parabéns, Enderman. Você humilhou, sendo que você ainda tava ali. Agora que é o Herobrine. Mandou um slime ou é um esqueleto? É um slime. É. Acho que ele vai se dar bem. Ah. Ah. O slime vai morrer. Nossa. Mas ele não morreu. Não é possível. Morreu? Morreu. Esvagado. Foi esvagado. Ah, não. Sabia, eu sabia. Olha, cara. Nossa, cara. Isso não foi incrível. Ó, mas eu acho que o slime vai morrer na barreta ou no choque. Ah. Nossa. O padrão. Ah, o padrão dos ninjas. Mas e o raio? Cadê o raio que cai aí? Não tem mais raio. Por que que apareceu o raio aquela hora? Roubado. Ah, não. De novo. Slime comemorando na plateia. Ah, isso não é estranho. Aquele raio foi só na demonstração, então. Mas isso aí foi um erro. Cadê a cabeça do esqueleto? O esqueleto tá olhando pra trás. Eu acho que não tem algo de errado aí. É verdade. O esqueleto tá com a cabeça pra trás. Tá. Não consigo fazer. Mas ainda falta. Homem, porco, zumbi, esqueleto, ghast. O melhor de todos, esqueleto do híter. Ai, ele tá virando o hítero. É. Agora quem vai? Eu acho que vai ser o ghast agora, hein? Sim. O hítero esqueleto. Por favor, por favor, por favor, vai. Ele parece não tá muito... Não tá confiante. Ah, ele é hacker. Não vale. Sabia. Você adora acertar ele, ele ignora. Não, se ele passa direto... Não, não. Ele é um hacker muito, ele é muito hacker. Ô, louco, eu vou dar a cara de todo mundo, tá humilhando. Que isso? Que eu... Vai sair no final. Acabou. Olha, ele tirou... Ah, mais, 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 ah. Não, é injusto. Quem merece a maior nota aí... Até ele comemora. Até ele comemora. Não, até todo mundo comemora de novo. E agora... Ghast. Agora, chegou a minha hora aqui, né? Vamos ver, vamos ver. Olha, eu já vou dizer. Eu acho que o ghast vai ser humilhado pela marreta. Porque ele pode passar voando, mas a marreta não tem como ignorar. Mas se ele passar por cima da marreta. É, ó. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai. Mas aí, eu acho que ele vai tomar uma marretada que ele é grandão. Vamos ver. E... Ué. Que? Não. Por que que o ghast ficou parado? Ah, Davi. Ué, opa. Sabotaram. Sabotaram o Davi. Não, injusto, ó. Injusto, ó. Injusto. Ele não caiu bom, cara. Ele vai ficar ali agora, descansando. Isso é injusto, cara. Descansa em paz, ghast. Isso é injusto. Acabou? Acabou. Beleza. Cara, o ghast ficou parado. Não, ficaram assim. Não, e o esqueleto e o zumbi pigment? Não, entendi. Verdade. Falta o esqueleto, o homem-porco-zumbi. E esses aí, quem foi melhor? Tirando o hacker. A gente tem dois que terminaram. O slime e o Enderman. Ó, o Enderman passando estilo. Eu acho que é Enderman. Eu acho... Não, 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 não. O Enderman, ele, tipo... Ele vai ficar usando o teleporte, isso não pode. Isso é, tipo, roubar também. É como se ele fosse um hacker, mas é a habilidade dele, né? Não, é tipo ele tá usando o criativo. Eu acho que o slime ali foi o mais honesto. Não, honesto onde ele se abaixou pra passar também. Mas é que ele é flexível, Enderman. Ah, mas o Enderman também teleporta. Não, é que ele é um ninja, sabe? Ele tem que passar pro mar. Tá bom, ó. Eu acho que foi o Enderman o melhor, mas o que eu votei foi o Ender Skeletor que deu certo. Davi perdeu. O meu deu certo também. Minha torcida pro Enderman vale a pena. Não, 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 não. Eu tenho que fazer uma crítica. Eu perdi. Era pra eu ganhar o Enderman. Mas o Gash ainda não foi assim, direto. Ele falou porque ele parou no meio do caminho. Era pra ele passar voando. Não quis ajudar você, Davi. Agora o Sonic. Sonic. Olha, eu já acho que vai chegar quebrando o vidro, mas isso é louco. Vai ser a maior loucura. Calma aí, tá todo mundo entediado ali. Nossa, o zumbi nem tem mais olho grande. Que triste, cara. Nossa, essa aula parece muito chata. Eita! Sonic The Red Hulk 4. Ah, eles vão pro mundo do Sonic. Eu achei que o Sonic ia aparecer nessa aula. Eu também, achei que ele ia quebrar o vidro. Nossa, não, então tá incrível. Olha só o mapa do Sonic. Então com certeza a aula vai ser aí. Olha só, o Herobrine tá olhando. Ele tinha parado, ok. Ah, o Slymouth primeiro. Tá, olha, eu acho que quem vai ganhar essa corrida aí tá na cara. Não vale o Hacker, não vale, não vale. Tá bom. Nem o Andrew. É o Herobrine que vai ganhar. Eu acho que o zumbi ganha. Agora a torcida foi completamente diferente. Nossa, calma. Não, tá, então eu vou chutar no esqueleto, então. É o mais desacreditado. E você, Davi? Nossa, o mais desacreditado. Zumbi Pigman. Ah, zumbi Pigman não é tão ruim. Só falta ele nem participar, igual a última vez. É. O Slime foi em direto e morreu. Morreu? Não, ele só alicionei o tipo um guete. E aí, quem será o próximo? Hum, tá olhando, tá analisando. Enderman! É, só fazer o teleporte, hein. Aquilo que ele faz melhor. Ih, o Enderman tá desanimado já. Mas, cara, por que o Slime foi e morreu já? Ele não sabe pular, cara? É, mas espera. Por que o Enderman tá aí? Ah, não vale. Isso aí é roubado demais, cara. O quê? O que aconteceu? Não tem algo de errado aí. O que que é? O que que aconteceu? Por que ele perdeu? Não sei. Você entendeu? Você não entende? O Enderman só teleportou, cara. Isso é porque ele roubou? O que que é? O que que é isso? O Herobrine deu um soco na parede. Calma, não acabou não, ele não perdeu não. Perdeu? Perdeu. Será que o Herobrine eliminou ele porque ele tava roubando? Vamos lá, zumbi. Agora a gente vai entender um pouco melhor. O Robin botou no zumbi. Quero ver vergonha. Que vergonha? O quê? Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Ele não vai perder, ele não vai perder. Pera, mas o zumbi nem tá correndo. Faz a resposta aí, né, amigo? O que é isso? Já morreu. Sério. Tá me zoando? Não, 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 não. O que que é isso, cara? Não, não, não. Tem um de errado aqui. Eu quero falar uma coisa. Não faz nenhum sentido porque o Enderman teleporta, ele perde. O slime, ele só vai cair do nada. O quê? O Ghast, não, ele fica parado. E agora o zumbi... O Ghast? O Ghast não foi. O Ghast antes de a partir do dia. Não, mas... Ah, já. Não, não, não. Agora é outra coisa, é outro desafio. Mas olha só. Se o zumbi pigman não aparecer, eu vou botar no Creeper. Então tá bom, olha. Eu tô botando no esqueleto. Eu sei que foi tudo roubado, cara. O zumbi saiu andando, bateu, morreu. Tá bom, vamos lá. Mas se alguém vai terminar isso aqui, se ninguém terminar. O Herobrine vai terminar. Por favor, esqueleto, fica pro final aí, por favor, cara. Eu tô vendo que todo mundo tá morrendo do começo. É, o Herobrine tá escolhendo... Ih, agora... Dois. Eu achei escolhendo dois por causa que pode ser que o homem porco zumbi, ou zumbi pigman ele não apareça. Não, isso tá roubado porque é dois. Ah, não. Ah, é dois. É dois. Ih, o Creeper vai explodir um esqueleto. Uau, o esqueleto vai ganhar isso aí, cara. Ah, mas aí o Creeper morreu, né? É, e o esqueleto morreu também. Ah, mas isso aí é injusto porque tem nos dois... Ah lá, Gabi, o esqueleto candidato. É, porque eu tinha votado no Creeper se ele não fosse, então agora é ele. Será? Será? O que é isso? Oh, meu Deus! Ele vai cair. Ele vai cair. Será que ele consegue? Você consegue, zumbi pigman? Ele vai dar um mergulho? Não, 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 não. Cara, eu não tô entendendo. O desafio não era só pra correr e ser o Sonic e ser rápido e tal? Por que que... Eles pulam, eles pulam. Ah, não, se ele chegar no carro. A música do Sonic morrendo na água. Não acredito. Ele atravessa a bloco. Ah, que isso? Peraí, o que que eu... O que que eu entrei? Do nada, Silvio, a mão. Não, não, não. Se eu tiver até que tirar a minha banana aqui... Isso aí foi pra você deixar o seu like. Não, o Beto do início, ele já ia falar que o hacker ia vencer. Só que eu falei que não valia, né, então. Mas, cara, essa animação foi totalmente sem sentido, na minha opinião. Por que que o Enderman perdeu? Por que que ninguém saiu correndo? Não, não, sério. Tá, mas o InterSqueta não ganhou. Olha o Sonic ali pedindo like, então você deixou o seu like. Mas o que é isso aqui? O cabelo de madeira? Sonic criou cabelo de madeira. É um cara de pau.